E aí, galera! Olha o acontecimento do rapaz. Essa noite linda aqui. Lucas Sampaio, diretamente do Rio de Janeiro, pra vocês. Eu fui amigo Bruno. Todos na filmação aí, o nosso cameraman aí. E o César, o aniversário antes do dia. Então, simbora lá. Vamos lá, senhor! Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Chora até chorar A sombra de um amor Que já ficou demais Esse foi pra mim Tá aí fora, mano? A coisa mais bonita Que me aconteceu Que me deu E toda insegurança Que me deixou adeus Que me deu marrom Só vai, Eduardo, não gosta Vamos lá Vai, Eduardo! Você Dentro que sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer O que ninguém te deu Aí amanhã vai ter sido a te apaixonar Você não acredita Mas eu fui fiel E eu Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim O trio Parada Certa Prefiro Prefiro te esquecer Pra me lembrar de mim A vida E no brilho de uma pedra falsa E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia E eu pensei que era um E calor no teu olhar Tem um frio Na beleza No teu rosto Esconde Um coração Um coração Um coração Vazio Vazio